Olá, quer saber alguns dos nossos principais assuntos trabalhados nesta quarta-feira? Então acompanhe a partir de agora os nossos destaques aqui da redação. Destaques da redação. Oferecimento Top Sextas Brasil, CRV Mecânica Automotiva e Ecolar Soluções Sustentáveis. Casa fica completamente destruída por incêndio em Ponte Serrada. Após o trabalho de combate ao fogo, os bombeiros encontraram dentro da casa um cachorro sem lesões. Ele foi deixado aos cuidados de um dos vizinhos da residência atingida. Sobe para 44 o número de pacientes com coronavírus em Xancherê. Destes casos ativos, nove pacientes estão internados, com dois positivos na UTI e sete positivos na enfermaria. Ao todo, foram descartados 4.762 casos e 5.474 monitorados. Homem é morto a tiros dentro de caminhonete na região de Passos Maia. Conforme testemunhas, ele apresentava diversos ferimentos provocados por armas de fogo. A polícia acredita que o homem possa ter sido vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. Descarte irregular de lixo é registrado próximo ao rio Xancherê. O fato ocorreu no bairro Santa Cruz, na linha Salete, sentido a captação de água da Casã. É importante ressaltar que essa prática é crime, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Homem comandado de prisão em aberto por homicídio é preso com arma de fogo em Ponte Serrada. O homem foi preso após a PM notar um veículo em atitude suspeita durante rondas preventivas. Ao parar o veículo, o condutor, um homem de 30 anos, possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca de Clevelândia, no Paraná. Esses foram alguns dos nossos principais assuntos. Mas você pode ficar sabendo de muito mais através do nosso site. canalideal.com.br Destaques da redação Oferecimento Top Sextas Brasil CRV Mecânica Automotiva E Ecolar Soluções Sustentáveis E. E.